Mano, se usasse creme de cachos para ativar ele, seu cabelo ia ficar top da balada. Corta ele não. Comprei uns bagulho aqui, mano. Vou cuidar do meu cabelo. Tu não desanima depois de partida dessas não? Cara, eu tô na Q, eu não sei nem porquê, véi. Depois daquele jogo de Leona, o jogo de Silas e esse aqui, moleque, ó. Tô em três games seguidos já, tipo... Onde eu literalmente, mano, já tô entrando no game... Não sei nem o que eu tô fazendo na Q, sinceramente. Goiás é só o melhor estado do Brasil. Acredito, é verdade? Eu era Goiás. Cara, eu fui em Goiânia, eu acho. É... Como é que é? Mano, tem muita coisa pra ser construída em Goiânia, né? O lugar é meio vazio. E no Pará, então, aí tu já tá pensando muito longe. Tua saúde não tá meia paia com todos os energéticos que tu toma. Cara, eu tomei um energético aí. Que que é isso? Tu acha que eu tenho 50 anos? Não tô tão mal assim, não. Calma aí, cara. Então tu concorda que Smurf é um servidor completamente aberto, mas pra imentar o ego que pra evoluir? Cara, eu acho que Smurf geralmente, tipo... Tem muito cara que tem Smurf porque só joga com herói ou porque já tem essa conduta tóxica e gosta de ficar quitando. O bagulho é, se você toma ban no LoL, você não devia poder jogar outro jogo, tá ligado? Tipo... Ah, tomou ban no LoL, o cara vai jogar Valorant agora. Aí vai ser um merda lá também e encher o caralho do saco. O cara... Mano, o cara toma ban ou, sei lá, quita de um jogo, ele não pode entrar em outro. No mesmo client. É o mesmo client. Eles conseguem fazer isso, tá ligado? Não fazem porque não quer, mano. Tipo... Simplesmente não fazem porque não quer, velho. Não vai ter como sair de um lado de level 2 assim, mano. O cara tomou uma lança max range. Tipo... Sei lá, guys. Eu sou um maluco que, tipo... Mano, eu penso muito sobre... É que os caras têm essa visão de empresa, né? Só que a visão de empresa dos caras tá matando o jogo. Então... Sei lá. Pra eles é bom perder o jogador? Não. Então, mano, ter uma comunidade melhor não é melhor do que ter uma comunidade maior cheia de merda. Na nossa concepção, sim. Na concepção deles, foda-se. Entendeu? Sei lá. Tipo, eu gosto de jogar LOL, mas é um jogo que, tipo... Por exemplo, eu pego uns três games assim, mano. Já, sei lá, dá vontade de desligar a stream e fazer qualquer outra coisa. Ficar menos sério o dia inteiro, velho. Porque, tipo, mano, o jogo, hoje em dia, ele é tão frustrante com as pessoas que você joga que, tipo... Você simplesmente... O bagulho suga a tua sanidade mental, tá ligado? Aí dá vontade, tipo, de tu xingar os caras. E eu, por exemplo, mano. Se eu perder a linha e começar a xingar os caras aqui, vai que eu falo algum bagulho. Toma um ban. Fica uma semana, tipo, prejudicado, sem streamar. Enquanto o cara que tá enchendo o caralho do saco no game... Sabe o que vai acontecer com ele? Absolutamente nada, entendeu? Absolutamente nada. Não vai acontecer nada, tá ligado? Eu não ligo pros caras fidar, velho. É um filho zo da hora. O problema, mano, é a quantidade de gente que, tipo, não tá nem aí pro jogo. Os caras simplesmente têm um ego gigantesco. Os caras acham que, tipo, eles nunca erram. Aí, sei lá, mano. Com o tempo, você fica meio sem saco de jogar com um monte de criança que tem no game, tá ligado? Porque tem muita criança dentro do game. Ah, a gente só focou os caras diferente, né? Acho que foi isso aí que faltou. Mas, de resto, deu tudo certo. Como é que isso vai dar muita merda? Olha isso aqui. Ô, meu amigo. Só não morram antes de eu chegar, né? Pro gank. Perfeito, viu? São muito bons. Incrível, parabéns. Bela jogada. Mas fora aí que aqui o cara sofre de alguma doença. Não tem nem explicação dos caras jogarem desse jeito. Mano, eu não vou pegar nenhuma kill, não, velho. Diana suporte, mano. Foda-se. Olha a Jana aqui. Nice, sir. Cara, eu acho que, tipo, sei lá, a tendência é a rapaziada ver cada vez mais streamer de LOL parando de jogar LOL pra jogar outras coisas, tá ligado? Porque quem joga esse jogo há muito tempo não tem mais saco pra jogar, tipo, com os caras que jogam hoje em dia o game. É tipo, sei lá, mano. É estranho, é estranho. Mano, você não tem saco pra jogar o bagulho. Enfim, sei lá, é só um pensamento que, tipo, às vezes eu fico desanimado de jogar e eu fico meio triste porque, tipo assim, eu sei que passa a vibe que eu tô pra vocês, entendeu? Então, tipo, mano, se eu tiver jogando desanimado, mano, se eu não me divirto no bagulho, velho, o que garante você que tá jogando com uns caras provavelmente pior do que os caras da minha kiwi? Que são ainda mais tóxicos, ainda mais chatos. E eu, pelo menos, ganho alguma coisa, tá ligado? Você joga porque você quer se divertir. Uh, clean, baby. Clean, baby. Sua vibe é desanimada? Claro que não, cara. Sou um dos caras mais animados do site hoje em dia. Só que é difícil de se manter animado jogando esse jogo aqui, né? Experimenta jogar 900 jogos numa season. Fazendo stream, sendo campado todo jogo. Com os caras quitando, enchendo o caralho do saco. Lendo um monte de merda no chat o dia inteiro. Tem que ter o dobro de psicológico pra streamar e jogar esse jogo aqui que, hoje em dia, não é nem um pouco divertido. Não estou falando nunca que streamar é mais difícil do que sei lá o quê. Do que levantar uma laje e blá blá blá, né? Porque sempre tem esses caras. Quando tu entra nesse assunto, lá vem os caras. É, mas o meu pai, ele levanta um pré de uma semana e não reclama. E aí você tem que colocar sob molde. Porque vem os caras que, tipo, sei lá, sofreram metade do cérebro um acidente quando criança. Que não conseguem entender uma frase aí, tipo, já fica, sei lá. Acaba a vibe do bagulho, entendeu? Você acha que se o LOL tivesse voz totalmente aberta, melhoraria a qualidade da Solo Kiwi? Melhoraria, mano. Os caras do LOL é tudo umas crianças, mano. Os malucos vão tomar a pavor, mano. Os caras com a voz de criança, os malucos com o microfone ruim. Vai todo mundo tomar a pavor. Então, tipo, não é essa fiesta não, mano. Tu acha que se eu vejo um cara com a vozinha de, tipo... Tem oito anos me xingando. Eu não vou tirar sarro dele? É óbvio que eu vou, amigão. Nossa, isso aí é, tipo, com certeza. Entra um cara dentro do voice. O cara tá falando dentro de um copo. Eu já vou falar, que é isso, amigão? É o Aquaman? Cara, é, é. Porque o maluco ficou top aqui e tu não fez nada. Tu fala, beleza, Aquaman. Dá um tempo aí. Pô, Deus, amigo. Eu vou bater nessa torre aqui e ela vai cair, beleza? Essa torre é pra cá. Vai ter aqueles caras falando com aquela voz que dá um eco. Parece que tá dentro do banheiro. Tu vai falar, que que é isso aí, amigo? Tá jogando no turno do trabalho? Se escondeu no banheiro pra jogar um game rapidinho? O cara já fica quieto, entendeu? O cara já fica quieto. Ô, ô, vou falar pro teu chefe, hein, parceiro? Vou falar pro teu chefe, hein, que tu tá jogando no trabalho. Ligo? Não ligo. De qualquer forma, é um desabafo, né? Por exemplo, eu, como sou streamer, eu sei que hoje eu iria cair na kill de um cara, ele ia olhar e falar assim, não gosto do yetis, vou entrar no bagulho. Ah, seu mo... Acabou. Foi banido. O cara nem terminou a frase, já foi banido. Aí vou lá, tenho o meu trabalho prejudicado por um cara de oito anos que entrou na kill e não gosta de mim. Ah, liga pra aí, gente. Ah, você vê que o autocontrole é tão grande que nem na brincadeira eu falo mais a palavra, né? Transcendi. Transcendi, já. Ah, o mangá. Vocês gelaram aí, né? Eu tô ligado. O cara que deu sub hoje falou, que isso, é tola. Eu achei que vocês já iam falar a palavra. Não é possível que tu ia de férias? Jamais, jamais irei de férias. Tem contexto, guys, pra você tomar banho, entendeu? Tipo, não é simplesmente... Não tô falando de ninguém especificamente. Se eu tomo um banho por um bagulho desse aqui, amanhã eu tô desbanido já, velho. Porque não tô chamando ninguém de nada. Tô explicando o que aconteceria se tivesse voar isso no LoL, né? É safe, eu acho. Ó o porquê Diana derrete o torre, guys, ó. Isso aqui é a passiva dela, ó. Toda vez que você usa um skill, aumenta a sua velocidade de ataque. E a passiva conta como um cast também, então... Não? Será que eu terei de flechar aqui, velho? Perma CC, velho. Tomei só aquele perma CC só do time dos caras. Tomei Charme no Fear into... Sei lá, ult do Warwick. Foda-se. Boa set. Sem errar, é isso que eu... Esperava menos. Só morreu. Tá correndo pra longe do time, velho. Sei lá o que esses caras tão fazendo, velho. Só tem maluco aqui, velho. Nossa, eu derreto esse barão agora. Só não perder pra esse Warwick full meme aí que já... Ai, como é bom jogar com boneco que você só anda pra frente e mata todos. Ah, muito bom jogar com esse champion aqui, mano. Foda-se, faz tudo, anda pra frente, vai embora, mata todos. Cara, só relaxem o cu aí, cara. Ai, Tailon. Tailon do outro time. Sumiu três, cara. Tailon do meu time. Dois de dano. Por que os caras tão jogando esse game, né, cara? Game full estranho. MF. 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 Deu muito dano na Jana. Eu nunca vi isso. MF. MF. Um tap, tá jogando... Tá jogando CS. Tchau.